Aham, yeah, coffee break, mixtape mano Vamos lá, vem Dirigindo o mocado, ilumina a garoa Beira a mar, sentido o centro O clima tá bafado e a batida tá boa Deram mole, eu tô dentro O tanque tá cheio e o mundo é meu refém A noite tá calma, descendo sem freio Por fora eu tô bem, a ferida é na alma Onde você tá, baby, com quem você tá, baby Não vem me ligar depois, não adianta ligar depois Onde você tá, baby, com quem você tá, baby Não vem me ligar depois, não adianta ligar depois Cá na caixa de mensagem, Whatsapp, sem resposta Gulho e vaidade, mano, é verdade, eu sei que ela gosta Fica nessa que é difícil pra eu saber No snap não me deixa esquecer Que é falar de futuro em cima do muro Duro é viver com você Esse fogo atrai mais De perto ele queima De longe ele guia De noite ou de dia fria Você tem, mano, meu Já faz um tempo que eu não tenho tempo só pra mim Meu Já faz um tempo que ela não me olhava assim Tô falando besteira rodeado de amigo Nem parece comigo A risada disfarça, não entendo a graça Tô mais um gole e sigo O futuro é incerto e a desgraça não vem O problema é a espera Dependendo de mim, não dependo de ninguém Acelera e já era Onde você tá, baby? Com quem você tá, baby? Não vem me ligar depois Não adianta ligar depois Onde você tá, baby? Com quem você tá, baby? Não vem me ligar depois Não adianta ligar depois Tchau, tchau, tchau